Bom galera, foi mal, eu não sei o que aconteceu, não sei mesmo, nunca vi isso acontecer Bom, vamos ver agora, a gente tentou arrumar, fizemos alguns ajustes aqui, reiniciamos a ver se vocês estão me ouvindo, eu espero que estejam me ouvindo, a gente vai dar continuidade ao jogo porque não pode parar tanto assim não, vamos continuar aí, bora? Vamos lá, já começa aqui com um ataque da parte dos Agnid, que já vão detonar aquele pilar energético que estava dando sobrecarga, o segundo pilar dando sobrecarga talvez consiga fazer um bom estrago e manter a defesa, Zinho teve que chamar um pouco as ondas, perdeu só duas e Zinho, e ver que o ataque está sendo rechaçado, mas é muito poderoso por parte dos Agnid, três bases, duas delas são douradas e tem muita barata Sim, ele não está perdendo muitos trabalhadores aqui, o Manu Manolo está usando as baratas para atacar mais essas unidades dele mesmo, mas o que o Manu Manolo tem de vantagem é exatamente essa base dourada dele, que ele já está começando a saturar e as baratas não estão morrendo, mais sobrecarga de fótons sendo utilizados aqueles pilares e finalmente as baratas vão cair, só que a base dourada do Manu Manolo já está muito bem saturada Enquanto ele manteve a agressão, ele está começando a ficar com um encame gigantesco e assim ele pode tanto expandir mais agora que ele deu um estrago, ele pode manter uma pressão grotesca com injeções de larva e baratas, ele pode até fazer devastadores Sim, eu só não sei se o Zinho não percebeu que o Manu Manolo enterrou as baratas ali ele precisa tirar logo algumas vigias, porque barata enterrada com essas garras penetrantes que acabaram de terminar, pode dar um trabalho muito, mas muito grande para ele se ele não tiver vigia Sim, ele está acelerando aquele imortal, está preparando o pau de robótica porque ele talvez queira colocar algum dano em área ali, porque ele sabe que é agressão dos gigantes mais fortais, mas vamos ver se é tempo, é proteger o imortal e segurar o tranco mas depois ele tem que agredir, porque ele já perdeu a economia aqui Sim, o Zinho só tem que tomar cuidado com essa sentinela que está muito danificada aqui agora está com os escudos máximo dele, e cadê essa vigia? Olha as baratas andando O Zinho, será que ele viu que elas estão enterradas? Acho que ele não deve ter visto as baratas se enterrando na frente dele Esse ataque vai ser doido, o Zinho não quer saber, quer troca de base, olha onde ele está no mapa Ele vai avançando com tudo, mas parou, as baratas estão agora na base, estão atacando a segunda base estão atacando a base principal, ele já puxa os trabalhadores das duas bases, vão para um outro canto mas ele não tem vigia, só agora que está tirando uma Sim, infelizmente esse ataque deu super certo por parte do Mano Manolo, muito bem executado e o Zinho não estava ciente disso, ele já estava esperando uma unha barata uma unha barata com garras penetrantes 24 trabalhadores, é muita coisa, e mais baratas vindo aqui para frente o Mano Manolo está se aproveitando muito bem daquela base dourada está pegando muitos, mas muitos minérios já vai preparando ali até os hidraliscos dele mas o dano foi causado, é muito trabalhador perdido é muito tempo de mineração perdido para o jogadorzinho também essas baratas aqui vão cair em breve, imagino, por conta desses imortais mas o Mano Manolo está muito bem na partida ele está muito bem, o Zinho está mantendo bem o exército dele só que, gente, olha a base dele, está toda desligada ele vai ter que partir para algum tipo de tudo ou nada aqui quem dera ele tem alguma chance sim, ele vai destruindo muitos pilares aqui com essas baratas de jogador Mano Manolo ele só tem mais dois pilares ligados até essas centrais robóticas que foram desligadas aqui a produção dele está toda parada ele tem minério para produzir unidade mas ele não tem portal ligado para isso não tem estrutura ligada para fazer isso é, infelizmente essa agressão caiu tanto que o Zinho já está praticamente fora do jogo porque deu muito trabalhador acho que o Zezé está próximo sim, mais baratinhas aqui, continuam atacando essa base mas finalmente vão ser limpos usa até um campo de força ali mas não funciona nada bem para o jogadorzinho ele vai perdendo mais vinte trabalhadores ali vinte e sete vão subindo pode cair vinte e oito vai ter um vinte e nove? não mas olha ali a diferença enorme de trabalhadores ficaram vinte e sete contra quatorze agora o Mano Manolo terminou de limpar essa terceira base e está tranquilo no jogo pode abrir uma quarta base que é o que ele fez agora vai começar a atirar a hidra lisca já vai preparando o covil de furtivo eu acredito na possibilidade do disruptor fazer um belo de um estrago mas eu tenho que colocar que essa possibilidade é bem remota sim ele é um só pode vir um furtivo pode vir muita coisa esse estrago é interessante mas ainda assim é mais que o dobra do exército aqui do Mano Manolo Luzinho da AVG o Mano Manolo sai vitorioso da primeira partida tá vamos então agora que a gente terminou primeiro pelo menos primeiro essa primeira partida da série pedir desculpas sobre vocês o que aconteceu o que aconteceu é uma boa pergunta tá mas o importante é vamos dar seguimento espero que agora vocês estejam me ouvindo que não estejam só se esticulando como alguém que não não solta a voz nenhuma é e 1 a 0 para o Mano Manolo é só vai falando aí com a galera que eu preciso só fazer um ajuste aqui tudo bem agora eles realmente estão te escutando eu estou vendo aquela barrinha sempre ficar mexendo e e era estranho que nem o som do jogo para eles estava tocando na 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 naquela primeira tentativa ali uhum eu não sei ah tá é bom você vai fazendo isso que o Sephiroth te pediu para fazer vamos ver aqui olha o Kyoko ali no chat o Anderson, o Enidio, o Exterminador que estava ali falando tentando falar o pessoal todo do chat dando as dicas do que estava acontecendo foi mal galera eu realmente não sei o que aconteceu eu não sei o que aconteceu espero que nunca aconteça de novo eu nunca tenho que descobrir o que aconteceu ah uma coisa é é como é que posso dizer quando você tem um problema que ao investigar faz sentido ah não tá beleza a gente anota no futuro e ó vamos ficar atentos agora quando a natureza é totalmente desconhecida cara é um pânico porque você está ao vivo sacou? você quer primeiro que isso não aconteça e segundo se acontecer pelo menos você sabe o que está fazendo como os humanos agora ir no escuro assim agora ir para o escuro assim ah ó tentamos umas coisas aqui vamos ver se vai aí pode ver que volta e erra de novo nossa fica muito pior hum hum bom falando de jogo agora próximo mapa Krista de Leraylaki 1 a 0 para o Moro Manoro com esse all wind de baratas com garras penetrantes que deu assim super certo super certo fez 3 bases bases douradas para vender raça de pion ou seja o mapa que provavelmente essa composição aí tem uma alta chance de dar certo agora vamos ver como o Zinho vai reagir aí para 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 empatar tem que o Zinho a gente já tem um histórico muito grande ali no Starcraft 2 eu comecei a ver as partidas dele em 2014 cara e vamos ver que que ele vai fazer aqui vamos que vamos o Zinho agora vamos ver que posição que eles vão começar bom mapa aí para fazer uma terceira base dependendo do que você quer fazer bom mapa para fazer drop de DT bom o mapa assim tem a a chance de dar aquela queijada vamos lá azul em cima vermelho em baixo tá tudo certo então vamos para o jogo senhor Edu e aqui no canto inferior direito do mapa cristo de Lerilac representando a raça Protoss na cor vermelha é o jogador do Try Again é o jogador Zinho tem um espaço entre o jogador Zinho é isso e começando no canto superior direito do mapa cristo de Lerilac com as cores azuis a raça Zang e ganhando de 1 a 0 pelo Red Wolves o jogador Mano Manolo que já vai mandando seu suzerano vir aqui em baixo fazer scout só que o Zinho mandou scout muito cedo só para encontrar e já encontrou já viu o suzerano já viu a gosma já viu tudo tá alô oi 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 acho que tinha dado uma coisa no mic é isso ai scout cedo por parte do do Zinho tirou o jackpot a reação dele até então padrão ele não apresentou nada não morreu uma segunda sonda para de repente colocar ele em outros outros cantos vamos vendo aqui como cada um vai reagir oi Manolo já vai fazendo essa segunda base o Zinho já tem visão de tudo isso ele tá mandando a sonda ficar andando indo e voltando indo e voltando pra saber o tempo de tudo que tá acontecendo pra poder ter a reação a melhor reação possível e mais uma vez parece que o Zinho vai fechando aquela rampa já se preparando aqui preparando uma sondinha para produzir algumas estruturas já tá até com o raliponte desse portal aqui nesse canto pra fanático assim que sair já poder ir lá defendendo o Zinho agora imagina que só vai abrir o a nossa esqueci o nome da estrutura agora o núcleo cibernético isso o núcleo cibernético aqui nesse canto o que eu tô o que eu tô notando é que o Zinho tá acelerando um fanaticus isso é uma coisa que você não vê com frequência hoje em dia vai precisar de mais um pilarzinho aqui no canto alguma estrutura ou outro portal aproxima pra galera aí acho que vai passar a sonda passou agora tá o portal ali agora tem mais um portal agora tá completamente fechado não tão completamente né só tem esse fanatico aqui segurança de balada fazendo o servicinho dele tranquilo hoje em dia eu confio nas seguranças de balada se o meliante escapa vai que vai pro como que fala? elas vão atrás do corredor agora vem a adepta e vale notar que o Zinho está acelerando a pesquisa de portal de dobra olha eu vou falar que eu não gosto tanto do Zinho tirando a adepta se tem muito se tem esses suzeranos passeando em cima da base dele ele poderia tirar um eu tiro eu a meu ver se eu vejo o suzerano ali fazendo a festa não pagou direito de cobertura vai tomar tormento vem cá ou fênix que seja porque dá uma olhada o mano Manolo ficou vendo o tempo todo que ele falou tá tem isso e isso e isso tá bom ó olha o caminhão de unidade que tá vindo aliás ele o Zinho não começou a fazer o núcleo da nave mãe quer dizer ele começou mas ele não fez ainda a moça já podia estar cheia de energia esse ataque vai entrar cara vai entrar muito mas não tem nada pra se defender não tem cadê o núcleo da nave mãe cadê um pilar aqui na linha de minérios pra proteger ele vai desligar tudo daqui do protoz e acabou o jogo de match point match point o Zinho deu uma dormida então match point viu match point 2 a 0 2 a 0 gente a vontade é deixar o jogo a vontade não no good que que foi isso no good cara o Zinho não tava o Manolo deixou aquele suzerano lá em cima vendo tudo ah então quer dizer que você não tem nada ainda então vou mandar 400 unidades aqui na sua casa vou pegar minha injeção de lava aqui não vou fazer zangão não né vou fazer o que barata muita barata vamos ver qual que é o qual que é o qual que é o segundo terceiro mapa torres crepusculares o Sun tá no grupo aqui ok ahn é com o Sephiroth é Sephiroth please é vamos dar um puxão de orelha no gaucho né puxa a orelha dele puxa a orelha dele ah não eu quero ficar eu quero ficar de staff tá bom fica de staff aí fica né mas fica o original é que é o seguinte o original era pra eu ficar de staff e o Sephiroth ele não veio porque ainda tá do banho a voz dele cara tá um parece que parece que ele tomou tipo uma garrafa de whisky por dia assim de tão louco que tá o cara tá o cara tá zoado mas ele vem amanhã ele vem amanhã tá melhor tá ficando melhorzinho isso tá ficando melhorzinho segunda-feira tem que ir pra escola então vocês vão ver o Sephiroth ainda esse fim de semana o Roque também o Roque teve um compromisso é que ele viu que ele não ia dar pra garantir que ele ia estar de qualidade aqui com a gente mas logo logo ele vai estar importante ressaltar isso ele logo logo vai estar aí no canal vai abrir a porta de paçoca aí o Sephiroth já acabou é cara foi uma surpresa pra todos nós coitado tá pegando tá começando a vida dele né ele não entende tudo que ele acha tudo que ele acha tudo de ruim acontece até um jogo de 4 minutos num mapa de 4 posições sim é foi o Jack o Zinho achou rapidão o Mano Manolo jogou um suzerando pra cada canto achou também rapidinho e o Mano Manolo acredito que no próximo jogo vai ser a mesma coisa ele vai é é ele vai continuar com o time que tá ganhando sim pra mim pra mim essa história de você tá fazendo uma série uma melhor de 3 é é muito rápido você tá no match point então você pode dar um tis pra dar um all-in pra ir rápido numa melhor de 5 a galera gosta de fazer o que? investir no que tá ganhando por exemplo o Mano Manolo fez um all-in de barata entrou no segundo ele escaltou a vontade não viu o motivo pra mudar vamos que vamos ah esse daqui vai encaixar? beleza encaixa então aliás eu tenho que dizer suzerano MVP na série né bora pro jogo o senhor eduí aqui no canto inferior direito do mapa representando a raça protose na cor vermelha é o jogador do try again é o jogadorzinho que tá que tá tem que vencer 3 jogos em seguida pra se quiser continuar no supernova cup i believe protose né e começando no canto super ao direito do mapa torres crepusculares que agora não é de 4 posições representando o clã red wolves a raça zerg e com o seu primeiro match point o jogador mano manolo só mais um jogo aqui pro match pro mano manolo continuar na e pra semifinais já do supernova cup se ele vencer a gente só vai ver ele de novo amanhã lá no domingo e ele já vai abrindo aqui sua segunda base ozinho também tá num tempo muito mais muito parecido as duas bases dos jogadores e é nexus first agora é nexus first agora sim agora sim antes do portal 11 anymore éаю e o humano mano 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 Absolutely indo pra esses lugares 3 base olha eu eu particularmente meu meu mandaria esse aspecto 11 certo a menos que eu tivesse a fim de aprontar alguma cara ozinho o seu semi que fez nexus初 vai fazer o que Então Então, a gente tá super subestimando essa sonda, cara. É uma sonda oráculo que ativa aquela skill aqui. V... É, ele viu que seu oponente tem em três bases e logo logo vai pensar em uma maneira de agredir. Como? Nós vamos descobrir em breve. Se mata, assim, pra você usar estratégias aéreas de drop, é muito, muito forte. Se você for bem capaz de explitar, por exemplo, um DT em cada uma das bases, cara, você força. Você força. Principalmente quando tá aterrando. No caso do Zugg, ele consegue ter detecção e tal. Mas às vezes você tem que tirar logo as pervigias, que é só com o antro. Eu, talvez, o Alagarte de Sporos ali, só que o Alagarte de Sporos não é tão móvel quanto a Super Vigia, né? Então daí complica um pouquinho de defender. Ele teria que tirar três, é um custo meio grande ali, vai ter que dar um jeito melhor de se defender. Olheuzinho aprendendo com o erro, cara! Primeira unidade militar dele é Tormento. É, Adepta e Tormento sendo feito aqui. Um pra tampar a base e o outro pra, talvez, pegar esses dois Suzeranos. Essas bolas de gás aqui, muito boas pra se matar. Sim. Errar, tudo bem, gente. Aprender com o erro é melhor ainda. Tá certo, faz o Tormento, acelera ele e não deixa. Porque pensa assim, o Suzerano não é só uma unidade gorda que tá andando pra você de graça. Ele tá dando suprimento. E, ó, prevê o Supply Block. Vai vir o Supply Block, o Nuno já tá tirando mais dois aqui. Só que assim que ele já tá tirando esse Suzerano aqui de baixo, ele sabe que tem o Tormento. Então realmente não vai ter Supply Block, mas já vai tirando mais um. Vai atacando de longe o Suzerano, botando ele pra correr. Não vai morrer, mas... Pelo menos vai tirar a visão do oponente. O importante foi feito. O importante foi feito, ele escondeu o Consílio. Ele não viu o Consílio. E olha quanto portal tá vindo. Agressão. Isso vai ser aquele... A Wind Adepta. Porque, ó, a central de robótica que eu tava fazendo aqui, eu acredito que ele vai aqui soltar uma Prisma. Não, vai imortalzão mesmo. Vai socar Adepta aqui. Olha, quando a Adepta vem na qualidade, aquela quantidade gigantesca, ela não só tem um poder, assim, um DPS bruto. Ela fica Tormentando com o Shade dela, o Fantasinha dela. É muito bom. Esse querido de dobra tá quase terminando aqui pro jogadorzinho. Ele não tem nenhuma sonda lá na frente pra usar, pra poder transdobrar a unidade. Então, eu sinto que ou ele faz isso, ou ele tira uma Prisma de Dobra com essa central de robótica. Porque, se não, ficar esperando uns 16, eu acho que é 14 segundos, na verdade, o tempo da transdobra de unidade. Aqui na frente, aqui na base do Zergs, pode ser muito ruim. Seria muito bom pra ele, se ele realmente for agredir agora. Se ele tivesse essas, pelo menos, alguma Prisma de Dobra. O Mano Manolo tá em ótima fana, cara. Ele tá colocando os Ignid ali pra escaltar, pra ver o que tá vindo. Ele não viu que tava na situação natural do Zinho, então ele já preparou algumas defesas. Ele fez o Antus, talvez ele possa fazer o Super Vigia, né? Aqui, ó, barato é uma boa pra defender, mas... Será que essa Adepta vai ficar viva? Não. Então, quase que a Sombra conseguiu fazer o Teleporte pra dar o Scout, mas não conseguiu. Prisma de Dobra agora saindo. O Mano Manolo tem o Super Vigia na rampa. Provavelmente ele vai colocar alguma visão ali no canto, pra algum drop. Já escaltou o que tá vindo de Adepta. Mas é muito pouca Adepta. Ah, olha ali o resto. Sim. Agora tem uma Prisma de Dobra pra transdobrar ainda mais. Tá chegando a Super Vigia, tá vendo essa quantidade enorme de portais. Mas é agora só esperar essas Adeptas chegarem pra começar a agredir de verdade. É, ele já preparou a defesa dele. Já tem bastante coisa. Vai rolar o Surround nos Imortais. Aí esses Imortais podem sair, podem fazer um grande estrago nessas baradas. E principalmente nessas Lagartas de Espinho. Haja Adepta. O Zinho vai ter que se aproveitar de pegar a unidade de longe com a Prisma de Dobra. Tá pegando um posicionamento muito bom aqui o Zinho. Essas Adeptas estão atacando todas as baratas, todas essas rainhas. Só que agora as Lagartas de Espinhosas estão aqui atacando também. E só que esses Imortais aqui estão atacando com muita força. Aquele Imortal que foi muito danificado pelos Vignius. Tá recuperando todos, vem todos os escudos dele. O Mano Malu puxou até os Trabalhadores. Sim, agora é hora do Zinho atacar. É hora dele retaliar. É hora dele causar estrago. Esse Alinho agora vai entrar. Essa terceira da comprometida, mas o Zinho não tá podendo fazer a terceira dele ali. Então ele tem que causar mais dano. Ou esperar vir a retaliação. Só que cara, é muita Adeptas. A Adeptas contra o Hidralisca é uma delícia, cara. É aquela resposta que fala assim, não, que Hidralisca detona a unidade de portal. Pega essa unidade de portal, então. Né? É, então. Porque os Imortais é chave. A Adeptas faz dano ali contra a Unidade Leve. Só tem que tomar cuidado com essa Prisma de Dobra, porque Hidralisca pode pegar essa Prisma. Ele vai avançando ali com as sombras dessas Adeptas. Elas vão atacando. O Imortal é pego aqui, Feluzinho. Ele consegue salvar colocando ele dentro da Prisma de Dobra. Ele tá perdendo todo o exército dele. O Zinho parece que vai conseguir o primeiro ponto. E o Mano falou, dá um GG. Muito bom. Detonou as Hidralisca. As Hidralisca quase levaram a Prisma, que seria o reforço. Porque já quase não tinha minério pra dar reforço. Por isso as aspas. Mas é isso aí. O Zinho fez exatamente o que o Mano fez com ele. Agora o Sephiroth, que tá de admin, já tá ali preparado. A gente vai já vai pro quarto mapa. Tá tomando spoiler. Tá tomando spoiler lá. Tá tomando spoiler. Tudo bem. Ele se propôs a isso, né? Quando ele quis ficar de admin. Ah, não sei não. Foi no banheiro? Tem admin que vai no banheiro. Bom, de novo, com o que a gente tava falando. O Zinho fez a mesma coisa que o Mano Manolo fez com ele. Tá? Só que a coisa mais importante. Ele negou scout. Sim. Ele negou scout. Negar o scout do Zerg é uma das muitas maneiras de você não deixar o Zerg à vontade. E são todas válidas. Bom, o Mano Manolo já tá dando golzinha. Só mudar as cores aqui, de acordo com o admin Sephiroth. E aí, o que você tá achando da série? Só liga pra nós. Cara, aquele segundo jogo eu esperava mais do Zinho. Mas agora que ele tá aprendendo a realmente negar o scout do Zerg, que é muito importante. Ele parece que tá conseguindo encaixar o melhor, o jogo dele. É, acho que ele só esqueceu mesmo. O Zinho é um garotinho experiente. Sim. Ele só esqueceu. Isso acontece. Mesmo com quem é experiente, acaba esquecendo. Mas, fez o Mano Manolo mexer os paredes ali na base dele. Então, ele imaginou que podia vir detento. Ele fez super vigia, fez algumas unidades. Só que ele não escoltou a quantidade exorbitante de portais. E ele levou a Prisma, colocou aquele monte de adepta. E com a pesquisa da Daglaive Ressonante. E Dralisca, meu querido. Então, difícil. Tinha que ser uma quantidade muito grande pra defender. Bem, agora a gente vai pra Ruínas de Seras. E beleza, tá todo mundo pronto. Então, vamos lá. O pessoal já tá escutando a contagenzinha. Lembrando que quem tá chegando agora, esse é o Supernova Cup. Não é uma Copa DSL. Não é uma Copa oficial da Blizzard. É um torneio que a gente organizou com as qualificatórias a partir do Legacy of Divide Cup. E a premiação foi um crowdfunding. Que seria o quê? A galera juntou uma grande e ajudou a gente. E ela vai ser distribuída como premiação. Pra esse primeiro Supernova Cup, que vai ocorrer amanhã, afinal. 100 reais de prêmio. 70 pro primeiro colocado, 30 pro segundo. Na próxima edição, mais prêmio. Mais distribuição de prêmio. Mais jogo, mais StarCraft, mais festa. Mais jogo, bora. Bora lá. E nascendo aqui no canto superior esquerdo do mapa Ruínas de Seras. Representando a raça Protons. Na cor vermelha, é o jogador do Try Again. É o jogadorzinho, que tem que vencer dois jogos pra ser o vencedor da série. E começando no canto superior direito do mapa Ruínas de Seras, na raça Zugg. Representando o Red Wolves, com as cores azuis. O jogador Mano Manolo, que vai para o seu segundo match point. E, dessa vez, parece que o Zinho não quis fazer aquela Nexus First. Nem o Mano Manolo quis fazer. É um mapa de quatro posições. Acho que eles querem tentar fazer uma agressão um pouco cedo. O Zinho já vai mandando aquela sonda dele pro lado superior direito. Vai ser muito bom pra ele, que ele vai encontrar facilmente o oponente. Mas, o Mano Manolo, cadê que ele tá? Olha, os suzeranos, o primeiro tá mandando ele ir pra baixo, o outro tá mandando ele ir pro lado. Vai demorar um pouquinho. A não ser se ele vê essa movimentação dessa sonda e ele viu chegando. E, chegando, talvez ele mande o... É, o suzerano da esquerda já tá sendo mandado. Ele vai ver o que tá acontecendo. Zinho expandindo. O padrão, assim, até... Foi Nexus... Não, não foi Nexus First. A gente fez o portal. Falar do mapa. Esse mapa que tem uma elevação, um espaço muito bom pra você fazer o elevadorzinho. Ou o drop. Muito comum dizer que fazer drops de inimigo, bem no começo. E pro portal também fazer drops de outras unidades como Adeptas, DTs, até drop de disruptor. Isso vem as SL e quero ver se alguém faz hoje. Será que a galera atende? Drop de disruptor é muito engraçado. Principalmente quando a Prisma tá com aquele aprimoramento de velocidade. A Prisma fica muito, mas muito rápida e complica de pegar ela. E, opa... Opa? Opa. Deu uma largadinha, mas tudo bem. Eu não vi a tela de ninguém. Então, tudo bem. Ok. Lembrando, galera, que quem anda acompanhando as redes sociais do StarCraft2Brasil, o Spirit postou o feedback update de 11 de março. E foi falado sobre a pesquisa do Suzerano poder dropar cedo. Eles estão pensando em mudar pra você não necessitar da câmera evolutiva e sim do antro. É, daí pode ser um pouquinho mais chato pros jogadores erros. Pode não ser uma agressão tão cedo assim. E a Blizzard acha que isso vai ajudar bastante. Porque parece que o Protoss tá tendo um pouco de dificuldade pra lidar com isso. Principalmente em mapas que as bases principais são tão grandes assim. Com muito espaço pra tomar conta. E, novamente, o Suzerano vai começar a fazer a festa. Aliás, o Suzerano chegou agora, né? A festa não vai dar pra começar porque logo logo vai vir tormento. É, é o que eu espero, né? O Suzinho tem já o núcleo cibernético. Tem já o portal preparado pra fazer tormento. Esse Suzerano aqui tem que ser pego. Nem não, né? Seria bem interessante se ele fosse pego. Esse bom surround da parte do Mano Manolo. Tirou aquela dessa ali da linha de minérios. E podia até matar um dos tabuadores. Já estaria paga. Pesquisa de cara, pasta pneumática por parte do Mano Manolo. O Suzerano vai voar mais rápido. Ih, quase certeza. Câmera evolutiva já tá aqui, né? Drops, 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 drops. Vamos ver a câmera evolutiva. Ainda não tem nenhuma no chão. Ainda não tem. Ah, então ele só vai escaltar mesmo. Ele tava... Eu não sei se é o Zerg pesquisa só pra escaltar cedo o que tá acontecendo no mapa do adversário. Eu acho que no futuro ele vai dropar, sim. Sim, olha ali. Agora o Zinho tá se preparando com o Portanto de Galáctico. Pode começar a atirar Fênix pra começar a lidar com os Suzeranos. Aqui é Fênix, ataca andando. Então daí... Talvez os Suzeranos tenham alguma chance de escapar das Fênix agora, que eles estão mais rapidinhos. Olha aí. O Suzerano tá dando até... Tá patrulhando aqui essa base. Essa linha azul aqui que a gente pode ver. Tá dando olé. É. É ele patrulhando aqui. O Portanto de Galáctico fica pronto. Os Ignite estão atacando essa terceira base. Mas tem mais que os adeptos suficientes pra responder com isso. E Fênix saindo ali do Portanto de Galáctico. Vai conseguir pegar a Suzeranos com facilidade. Sim. Muito bom. A parte... É muito inteligente da parte do Zinho pegar a Fênix. Não quis fazer, mas tudo bem. Alguma coisa aérea você precisa fazer. Porque o Mano Manoel aproveita muito do Suzeranos pra escouting. E nisso o Zinho vai aproveitar pra causar um estrago. Talvez negar a terceira. O Zinho deixou o Suzerano passeando aqui no meio da base dele mesmo. Ele foi direto pra esse segundo. Ah, desse daqui eu gostei. Eu gosto desse daqui. Não, não. Isso aqui é gente boa. Ficou meu brode já. É, porque esse Suzerano que tá aqui embaixo na base do Zinho tá em posição de drop. A Câmara Evolutiva já foi feita. Ou seja, o Suzerano já pode evoluir ali pra dropar. Mas eu acredito que ele não vai conseguir ter segmento com essas coisas. Aliás, o timing do drop já passou já. Dois portais entre Galácticos pro jogadorzinho. E terceira base pro Zinho já tá quase... Já tá ficando pronta aqui também. Já vem com alguns trabalhadores. Enquanto ele vem avançando com essas adeptas. O Manu Manu que tem pra se defender. Tem algumas rainhas. Tem os Zygnidius. Cadê essas baratas pra dar conta dessas unidades? Cara, é... O Zygnidio não briga bem com os adeptas nem de longe. Não. Mesmo sem pesquisa. Eu acho que eu conheço a agressão que ele tá fazendo, cara. É uma agressão muito forte. A meu ver, de muitas adeptas. E Fênix que interviveram fazendo muito certo ponto no GSTL. Só que... Tem que tomar cuidado com essas rainhas. Porque as rainhas podem ter a chave com a defesa das... Tá certo do Manu Manolo. Como ele já perdeu uma Fênix. Isso foi um... Foi um problema. Ele precisa reforçar as adeptas pra ter alguma defesa lá na base dele. Sim. Agora o Manu Manolo já vai se preparando ali com o covil descrutivo. Já tem... Já pode começar a tirar algumas hidraliscas pra dar conta dessas Fênix. E essas Fênix aqui em uma... Meu Deus! Quanto de vida ela saiu? Seis de vida. Opa! Opa! Zy! 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 Ah, escaltou, escaltou, ok. Quer ele dar com furtivo com o disruptor? É, pode ser. É um jeito fácil até. É, um jeito até fácil, só que... Pode funcionar, né? Alguns jogadores preferem fazer um monte de imortal mesmo pra se aproveitar daquela invulnerabilidade que os imortais ganham, né? Mas... ainda assim é... eu não gosto dessa defesa. Ela exige que você perde algumas unidades ali. Eu gosto mais do disruptor mesmo que pelo menos você tem chance de atacar o disruptor ou os furtivos de longe. Meu Deus, Fênix! Para, você tá bêbada! Esquive-se pelas estrelas! Esquive-se pelas estrelas! Cara, eu gosto de agredir o furtivo com vigia com velocidade e o fênix. Você levanta o bichinho. Entendeu? Mas se o cara fizer todas as hidravistas virarem furtivos, então fica fácil. Mas agora o Zinho precisa pra ontem a vigia. Ele perde mais uma fênix aqui? Gente, é sério, ele precisa de vigia. Precisa de detecção! Ele tem uma vigia, sim. Ele tem? Ele pode defender agora, vamos ver. O disruptor ainda não tá usando. Os furtivos já estão atacando tudo. Pode perder até essa usina. Fazer uma usina aqui na frente é muito, mas muito ruim pra eles. Egnidus tenta dar uma cercada aqui nas unidades, mas não consegue. Consegue uma explosão muito, mas muito boa com esse disruptor. Isso é muito ruim. Só que os furtivos ainda despegaram aquela vila. Negou o primeiro aprimoramento. Ele pode levantar agora esses furtivos, mas não tá levantando. Tá, ele tá terminando um por um. Agora ele tem que levantar. Cadê a vigia? Ah, tá lá em cima. Tem que levantar. Levanta issozinho. Tudo bem que os furtivos estão em uma posição assim muito agressiva. Agora pegou. Agora pegou. Agora pegou. Manda as unidades. Tem que blinkar aqui pra frente. Tem que atacar com esse mortal aqui. O mortal faz muito dano contra furtivos. Ele ainda não pegou. Ele não tem o blink. Só agora que tá começando a sair. Ele finalmente vai limpar aqui esses furtivos. E o Zin se defendemos. Eu não gostei da defesa dele. Acho que poderia ser um pouquinho melhor. Poderia ter não feito aquela usina na frente aqui da base. Da terceira base também. Achei isso muito ruim. E já pode colocar alguns trabalhadores de volta aqui nesse assimilador. É. A meu ver saiu caro. Sim. E ele já tá com número assustador. Número limpador de exército. Apesar de. O Mano Manolo vem forte com indraviscas e. E. Es furtivos. Boas chances de. O ataque dele dá um bom estrago. Mas tem que tomar cuidado com essas novas. Ele pode perder seus subturos. Nossa. Isso foi muito grande cara. Foi. Você mata o disruptor antes da nova acabar de explodir. Você perde a nova disruptor. Perigo agora. Perigo. A casa do Zin não está segura. Bom disparo do disruptor aqui. Levou um dos surtivos. Outro que foi revelado pelas vigias. Mas essas hidraliscas fizeram um bom trabalho dele. Agora precisa lidar com a fênix. Sim. Agora. Já perdeu as hidraliscas aqui. Pode perder uma fênix. Mas ele levanta aquela hidralisca. Os furtivos continuam atacando. Estão tentando atacar esses trabalhadores aqui no gás. Mas eles estão. Conseguindo dar uma desviada. Só agora. Eles vão destruindo. Só que agora chegaram muitos regnidios. E o Manolo. E o Zin. Cara. Tem que pegar essa vigia. Coloca aqui embaixo. Pega esses furtivos. Levanta eles. Vigia. A vigia fica de bola em cima dentro. Não tem problema não. Não. Quero nada disso não. Quero nada para mim disso. As fênix agora vão levantando essas hidralis. Só que os furtivos. Não. Vão levantando mesmo os furtivos. Ele finalmente levanta eles. Tem que tomar cuidado com esses disruptores. Que ainda estão com zero abate. Isso é muito. Mas muito ruim para o Zin. Ele não está conseguindo micrar direito as unidades dele. Ele já perdeu vários trabalhadores aqui. Três trabalhadores. Vai ter que resfaturar essa base. Os gases já estão. Só falta mais um trabalhador nesse segundo assimilador. A quarta base dele agora. Finalmente está no chão. Mas chegaram alguns regnidios. Ele está levando alguma pressão aqui na frente. Tira o disruptor. Consegue levar alguns disruptores. Perdão. De algumas líderes. Sim. O Zin está conseguindo defender. Mas ele está assim. No auge de três bases. Do protocolo de três bases. Sim. Sabe. E o Mano Manolo manter essa pressão. E negar a quarta base. É bom para o Mano Manolo. Sabe. Mas ele ainda assim precisa manter exército. Para o Zin não destruir a quarta, terceira e a segunda base dele. Eu acho que o Mano Manolo está ligeiramente a frente. Porque agora que ele está começando a saturar a quarta base dele. Ele demorou um pouco nisso. Tudo bem. Ele tinha que fazer um pouco de exército. Não só acercar. Fazer uma mega agressão. Ele podia plantar umas armadilhas por volta. Porque olha o que ele tem de gosso em direçãozinho. Ele podia plantar uma trap de furtivo com high ground. Lascar no Blood Waterfall. Sim. Já está meio que na hora também do Zin começar a fazer uma agressão. Ele tem que fazer algum scout. Colocar alguma vigia na base do Zerg. Querer ver o que está acontecendo. Porque ele não está com controle da partida de jeito nenhum. O Zerg Nils agora vão escaltar essa torre do Zé Onaga. Se ele levar aqui para essa base. O que vai ter aqui para se defender? Só pela área energética. Vai ficar dependendo de transdobra. Ele não tem ciência da quarta base. É um tiro do disruptor. Mais uma vez. Eles vão afugentando essas idras. Chance de pegar muita coisa. O disruptor é pego pelas eriliscas. Muito ruim ali. Agora as fentes vêm tentar levantar as idras. Mas tem uma lagartis esporas atacando. Mano Manolo dá o GG. E o Zinho faz 2x2. Acredita no Protossa. Estou falando para você. 2x2. Eu gostei do jogo do Zinho e do Mano Manolo. Com alguns pequenos problemas. A execução da defesa do Zinho. Faltou só vigia. Ficar melhor posicionado. E não no keybind. Quem não precisasse seguir. E o Mano Manolo estava em 4 bases. Se ele tivesse antecipado a saturação. E ficado numa postura de cerco defensivo. Um turtle. Ele conseguiria rechaçar o que viesse do Zinho. Porque forçaria o jogador a vir na base dele. Né? O Protoss no auge de 3 bases. Ele fez o que fez. E precisa defender quando o Protoss está nesse auge de 3 bases. Que é quando satura. Já passa um tempo que está rolando uma rotação de minérios. Mas então. Ele começa a fazer muito desrutor. Tem muito dano em área. Tem tormento para aguentar o tranco ali. Para fazer a linha de frente. Então. Tem que atentar isso. Quando o Zinho está jogando. Nessa posição agressiva de cerco. E os furtivos dele. Podiam estar em uma linha melhor. Pegando o trabalhador. Ele pegou a Nexus. Mas não pegou toda a Nexus. E eu estou guardando equipe aqui. Para. 2x2. É. E foi o que o Sephiroth também falou aqui com a gente. Controle de Fênix. Ficou um pouco a desejar. Bom jogo. Sim. Ficou um pouquinho a desejar. Mas no final. Deu tudo certo ali para o Zinho. A gente vai para o quinto jogo dessa série. Isso aí vai adiantar aqui. E é Procolo Central. Não vetaram. Procolo Central. Não vetaram. Não vetaram. Os cara veturena. Mas não vota Procolo Central. Tudo bem gente. Vai sair da Map Pool. Né. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Vai vir um mapa muito estranho. Vai sair um mapa estranho para vir um mapa muito mais estranho. Um mapa de 8 posições. Sim. Eu não sei. Eu não sei na verdade se vai ser de 8. É que. Tem. Tem. 4. Tem. 8 posições ali. Só que tem duas muito muito próximas. Eu não sei se. Essas posições muito próximas vão estar habilitadas ali. Mas. Será que então é de 4 posições? Não. Pode ser de 8 possíveis posições. Só que só ter. Diminuir ali. O jeito que os jogadores podem nascer. Igual acho que no. Igual acho que no Procolo Central mesmo. Que acho que a Blizzard desabilitou o nascimento. É. É vertical. Diagonal. Eu joguei o OG Protocol Central. Lembrei como que era. Você está. Você está aqui. Hum. Você tem aqui. Ah. Você nunca tem verticalmente igual. É. Não. Não. Você não pode nascer aqui e aqui. É só diagonal ou na horizontal. É. Você nunca faz assim. Eu estou dançando. Eu estou dançando uma carena aqui na câmera. Beleza. Ah. Ah. Não é isso. Ah. 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 Eu diria. Eu diria. Tem até uma carena. Sim. Ah. Eu estou dançando uma carena aqui na câmera. Beleza. E eu quero mandar um bem-vindo e um abraço especial para o nosso amigo que agora está na Bahia do SD Bowser. Seja bem-vindo Bowser. Ok. As cores já estão certas. É só o Rosinho voltar. É. 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 É isso. Bom. 2x2. Ops. E essa moto não é minha. Beleza né. Então. Toque aí. Essa moto foi muito da hora mesmo cara. Valeu aí por avisar toda vizinhança que você tem uma moto. Ah. É. A gente tem algumas coisas. Alguns sons a gente realmente não é capaz de evitar aqui no momento. Né. Se não é a britadeira. É os motoqueiros do mal aqui do lado. É. Nem me diga. Vamos ver. Vamos ver quem está no chat aqui. BunkerHash que ontem teve a SHL Cup. Que ele fez. Ele e o Piquito narrando. Fizeram um torneio de StarCraft lá também. A gente deu uma acompanhada. Um abraço. Também. Exterminador. Está aí no chat. Stickpacker. Não está. Logo eu preciso que você vá jogar. Empty Sentry. Empty Sentry. Goal. 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 Perdeu ali. Pode continuar. Desculpa. Perdades. 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 Nossa. O Kerazu vai jogar. O Kerazu não participou. Não participou. Ele estava ali na. Participando da. IEM? É. Da temporada. Temporada não. Na semana passada. Ele estava. Lá na IEM né. Lá em Katowice. Ah sim. Então. Acho que na semana anterior. Ele estava treinando para lá. Então acho que ele não. Não quis participar. Tanto que essa semana. Se ele tivesse ganho também. Acho que ele estaria. Participando do. Ching Open Cup. Lá da Base Traded TV. Ching Open. Sim. Ching Open que. É. Tem uns jogadores. Interessantes. Tem jogadores de todo mundo. Jogando né. Sim. Só pegando ping pesado. E não querendo saber. Vamos jogar. Inclusive. Teve ali. Até aquela Azura Snoot. Mas não deu para o tio Kela. Mas vamos lá para o jogo. E no canto inferior esquerdo. Aqui no Procolo Central. Representando. A raça Protoss. Na cor vermelha. É o jogador. Que. Tá conseguindo. Virar essa série. É o jogadorzinho. Do Try Again. Meninozinho. E começando. No canto. Superior direito. Do mapa. Diagonalmente. Distante. De seu adversário. Representando. Red Wolves. Com o seu terceiro. Match Point. O jogador. Mano Manolo. É. Mano Manolo. Começou muito. Mas muito bem. Nessa série. Mas o Zinho parece que deu uma acordada. E. Vamos ver como é que está o jogo dos dois jogadores nesse mapa aqui. Que eu não. Eu. Tenho quase certeza. Que eu devo ter. Um. Um. Zero. Jogos. Nele. Eu não sei eles. Eu tenho um. Zero. A Team Liquid. Que. Ela faz uma estatística. Das vitórias que tiveram ao longo. Os jogos que tiveram aqui. Qual foi a Natyatta. Que ganhou mais. E todos os mapas. Aí. Você vai em mapas como. Estadal da Orbital. Torres Crepusculares. Tem tipo. Tem três dígitos. De registro. Então. Trezentos jogos. Né. cento e tantos vitórias no TVZ, não sei o que aí você vai no protocolo central e não tem nem dois dígitos direito não sei se eu vou ganhar essa parada esse mapa é bonito tanto que esse mapa na GSL ele não existe eles substituíram por um mapa que eles fizeram um chamado Hacksheed e outro chamado Sky Shield escudo escudo estelar, alguma coisa assim escudo celestial, perdão e eles substituíram tanto urena e protocolo central só citando nosso amigo sinistro aqui na verdade eu não sei se foi o sinistro ou o marcão da S2 Brasil, perdão não vou lembrar agora, que falou que ó, o pessoal pode até achar protocolo central um mapa ruim mas que ele é bonito ele é, isso eu não nego é um mapa muito bonito então quer dizer que se a gente trocasse a textura do mapa pra uma parada tipo, sei lá, ruínas de seras ele iria ser totalmente lixoso na opinião de muitos ainda, se trocasse só a textura ia continuar a mesma coisa é, quem joga a campanha do quem jogou a campanha do Dragon Ball Z sabe do que se refere esse mapa esse mapa ele vem daquela daquela estação escondida dos protossos que tem uma iniciativa chamada Purificadores inclusive da onde vem o Colosso você conhece, já ouviu falar da iniciativa Purificadores, Edu? exatamente quem manda o Nick Fury da parada é o Fênix é? é, cara Lord chegou aqui um adepto eles não vão conseguir subir que tem a geração metabólica deles ainda não ficaram prontas agora ficaram ele pode tentar subir aqui pra dar um start vinho vinho o gigantezinho acordou o gigantezinho acordou tem um pilar ali lá escondidinho ninguém tem ciência e lá o que vem tá mal cara, tem um suzerano cheirano aquilo lá mas ele não tá querendo ir alguma coisa errada ele tá cheirando mas tá com preguiça de ir lá ver o que que é só que o Manu Manolo tá mandando um tanto bom de unidades aqui o Manozinho não tem muita coisa pra se defender gente do céu o Manu Manolo vai fazer o repeteco do que tava dando certo ao ir baratas e ignílio vamos ver agora o que que o Manozinho tem pra defender porque ele não tem ciência de nada ele vai tentando fechar a base dele aqui as baratas vão avançando ali gente do céu é muita unidade valeu a porta vai abrir a porta vai abrir bom a porta abriu mas agora como é que ele vai ter a peça principal isso é difícil dele pra passar acercou as adeptas aqui ele não tem só tem um trabalhador aqui na frente os ignílios ainda podem passar ele vai tentando fazer alguma estrutura mas não dá tempo os ignílios já estão aqui usam uma sentinela pra tentar fazer um campo de força mas ele já vai destruindo aquele pilar energético não tem mais como passar unidade por aqui não tem mais como construir unidade o jogadorzinho os ignílios agora estão atacando a base principal do jogadorzinho e agora as baratas vão atacando tudo que tem por aqui tem até sobrecarga de fótons no pilar energético mas vai cair agora vai fazendo devastador umas baratas ficavam meio danificadas nesse canto então GG e 3x2 muito bem jogado mano Manolo mostrando em 3 jogos